Música Boa noite galera, estamos aqui para entrevistar a banda Prime Revenge diretamente do estúdio Soul Music para o blog de Alternatives A banda pode se apresentar, por favor? Bom, eu sou o Marcelo, vulgo Chef Sou o baterista do banco Toco baixo Música Dando a guitarrista Música Música Sou o Rogério, eu toco guitarra e canto Muito bem, queria que vocês me contassem um pouquinho como surgiu a banda de vocês Bom, a banda, os primórdios da banda, a ideia da banda, enfim, surgiu lá em 2006, meados de 2006 mais ou menos Então o Rogério estudava no mesmo colégio, já era amigo de algum tempo O Rogério já tocava guitarra na época e eu estava começando a aprender a tocar bateria E na época a gente tinha mais ou menos a mesma influência musical, curtia muito a Iron Maiden, curtia um pouco do Pantera e tal E decidiu montar um... meio que começar uma banda para tocar cover, mais por diversão mesmo Aí com o tempo a gente foi evoluindo aos poucos Com um pouco da dificuldade, porque não tinha equipamento, não tinha grana para comprar Então o Rogério tocava com a guitarra, ainda estava no som, eu tocava com uma bateria que eu tinha feito com... Não era com panela, mas era meio os tambores bem artesanal, assim, que eu tinha feito E daí com o tempo a gente foi evoluindo um pouquinho, aí na época a gente já conhecia o Leandro E ele começou a tocar baixo e tal, e daí entrou na banda e assim que começou a tomar cor pro negócio E quais as influências de cada um de vocês? Bom, como eu falei já, na época que a gente começou, eu curtia muito a Iron Maiden, gosto muito ainda hoje Mas na época, assim, era... era Iron Maiden, Iron Maiden, enfim... Mas hoje, tipo, diversifiquei bastante as minhas influências Gosto bastante de Trash Metal, Slayer, Pantera, Testament, enfim... Gosto de Hard Rock também Então, enfim, as minhas influências seguem meio que uma linha mais tradicional Um Hard Rock mais tradicional, um Heavy Metal, um Clash Metal, enfim... nesse sentido Musicalmente... Que eu usei um Black Sabbath? Não tem Os primórdios da música Música pesada, um... totalmente... Unânime É, eu curto mais... sou mais da leva do Hot progressivo, do Metal progressivo... É... curto muito King Crimson, LP... Dessas bandas dessa época, Yes também E trazendo pros dias atuais, curto Sinfonia X, Adagio... Escuto um pouco de Folk Metal também... Também escuto, né... Pantera... Slayer... Crash Metal também... Meio diversificado É, eu enquanto músico, assim... compartilho da mesma ideia do Marcelo, assim... A gente começou, conheceu muita banda junto, sabe... Iron Maiden, assim... é o maior expoente, assim... do Heavy Metal, na minha opinião... E foi a maior influência pra mim, enquanto músico, sabe... Aham... Gosto bastante do Black Lady Society... Gosto muito do time de voz do Zach Wilder... E ele, enquanto guitarista e vocalista... É um dos melhores pra mim... Gosto bastante do Bruce Dixon, vocalista Iron Maiden, né... Gosto bastante de Megadeth, Slayer... E, assim... Bandas de Heavy Metal tradicional e Thrash Metal, assim... São a maior influência pra mim... Apesar de eu gostar de vários outros estilos também, sabe... Gosto muito de Hard Rock, sabe... Eu acho, assim... A minha influência e a influência do Marcelo, assim... São bem parecidas, sabe... Tanto é que até a motivação pra gente... Queria... É... Pra gente começar... Foi meio que essa... Essa... Essa leva de bandas, assim... Que a gente teve contato naquela época, sabe... Aham... Então... É... Mais ou menos essas as influências, né... Claro... De cada um, assim... Mas... A gente se motivou até por isso, né... Que legal... E como surgiu o nome da banda de vocês? Então... É... Como a gente já fazia uns pequenos ensaios lá na casa do Marcelo... E... Não tinha banda... Desculpa... Não tinha nome... Né... Ah... Nós pensamos, assim... Ah... Tinha... Eu gosto muito da música Mouth for War... Do... Né... E ela começa, assim... Já a Leste da música começa com... Revenge, né... Revenge... Revenge... I'm swimming real fast together... Muito forte, assim... Nossa... Como soa legal isso, né... Tipo... Eu até comentava com o Marcelo... Ó... Vamos montar uma banda chamada Revenge... Pouco massa, né... Só que daí a gente foi ver e já existia uma banda chamada Revenge, né... Então... Nós pensamos... Nossa... Eu não queria deixar esse Revenge de lado, né... Vamos tentar bolar de outra forma, né... E acabou que... Que... A gente precisava de outra palavra que soasse tão bem quanto Revenge pra gente, né... Uhum... E a palavra escolhida foi Prime... Prime Revenge, sabe... Então, assim... Não... O nome não condiz muito com... Quer dizer... Pra nós, por exemplo... Não... A gente não escolheu esse nome pela tradução da palavra, né... Das palavras... Foi mais pela... Pela forma que soava, né... Então... Prime Revenge, no caso, significa vingança nobre, né... A gente acabou aderindo e continuando com esse nome... Mas não é pelo sentido dessa palavra... Não é esse nome... É mais pela forma que o nome soa mesmo, sabe... Que legal... Tipo... É que nem nós brincávamos com... Brincávamos com o Marcelo, né... A gente tem que achar um nome... Que soe tão bem quanto Slayer, sabe... Uhum... Um nome que soa melhor, assim... É... Slayer, né... A gente achou Revenge, né... Depois Prime Revenge... Ah... Melhor ainda... É... Foi isso, sabe... Uhum... E eu quero saber um pouquinho... Onde vocês buscaram inspiração pra comprar a última música de vocês... Já chega feio... Vem de seis... Só... Vem de seis... Só... Show me all the hate... Ah... Emílicamente... Vou... Partindo de mim, né... Acabei, tipo... Trabalhando uns... Uns assuntos que eu gosto bastante... Tipo... A relação, tipo... Serial Killers... Coisas do tipo... É... Conta basicamente... Tipo... A história, tipo... De um... Cara... Totalmente sozinho... E... O negócio dele é... Aquele curto mesmo... É... Matar... Torturar... Umas coisas assim... Nada muito leve, sabe... É... Tipo... E tudo que ele acaba vendo é tipo... Como se fosse uma forma de arte, sabe... Pra... Pra... Pra mentalidade dele, tipo... Acaba... Acaba passando, tipo... Dessa forma, assim... Tipo... Ó... Eu consigo transformar, tipo... A vida em algo... Diferente... Algo que... Pelo menos... A mim... Na minha visão... É... É... Algo que... Que... Pelo menos... A mim mesmo afeta, sabe... Que legal... É... E na... Na parte instrumental, no caso... Na mesma época lá... Que o Leandro tava trabalhando... Essa... Essa... Temática, né... Um pouco mais agressiva, assim... Né... Até um pouco... É... Um pouco perturbadora, assim... Né... A gente... A gente gosta desse... Desse... Estilo, assim... Né... E... Ao mesmo tempo... Eu tava lá em casa, né... Compondo já... Alguns riffs mais pesados, assim... Até uma afinação mais baixa e tal... E... De repente... Ele me mandou essa letra, sabe... E nessa... Nesse momento... Eu já tava com... Bastante... Riffs... Feitos, já... E eu comecei a... 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 Meio que cantar essa música... Com aqueles riffs e pensando... Nossa... Como... Casou... Perfeito, sabe... Então, assim... A gente... Meio que... Compôs ela ao mesmo tempo... Mas... Cada um... Na sua casa ali... A gente acabou juntando e deu... Nossa... Ficou... Uma junção muito boa... Aí... O... 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 O Dan... Ele... Deu uma grande ajuda, né... Em algumas partes, assim... Tanto é que... Tem uma parte bem característica da música ali... Que ela muda um pouquinho... O... O andamento, assim... Ela tem umas pausas, assim... É... Eu acho, assim... O Dan contribuiu muito pra... Pra que ela ficasse daquela forma, sabe... Então, assim... Foi meio que... A... 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 A base da música foi ali... A... A... A ideia do Leandro, né... Que eu compus, assim... Mas a... A lapidação da música, assim... Todos tiveram uma participação... Efetiva, né... Na música... É... A gente buscou... Só um pouquinho diferente das outras músicas que a gente já gravou... Por exemplo... A música... Quase... Ela toda é... É um thrash metal... Mas tem uma parte lá que é... Lembra muito o Tidroff Bono... Que não é uma influência da banda... Eu gosto, mas não é uma influência pra mim também... Mas tem uma parte que a gente tentou... Trazer um pouco... Talvez o cara que curte o Tidroff Bono... Ele vai escutar essa... Parte da música... Que legal... Conhecer mais o trabalho da banda... Então a gente quis fazer um negócio diferente... Uhum... E as próximas músicas a gente vai querer fazer assim também... Tipo... Sempre buscar... Inovar alguma coisa... No som da banda... Não inovar, né... Tipo... No geral... Mas inovar no som da banda mesmo... Bom... A banda já tá aí há bastante tempo... No cenário do rock, né... Queria perguntar pra vocês... Como vocês acham que tem evoluído... A música em Buracuá... Principalmente no rock em Buracuá... Olha... A gente já passou por momentos bem piores... Assim, né... E até os shows que a gente ia... Assim... A nossa... Lá nos meus 15 anos... Assim... O público era menor... E tal... Existiam muitas bandas... Algumas existem até hoje... Outras já não... Eu digo assim... Que... O cenário... É... Aumentou bastante, sabe... Eu acho que... A procura do público... Por bandas... É... Locais... Aumentou bastante também... É... Então... Assim... Tá... Tá muito positivo, sabe... Pras bandas aqui... Eu acredito que... Que assim... Nem comparação com o que já foi, sabe... É... Isso... Tá... Tá totalmente ligado, assim... A... 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 A mentalidade das bandas... Daqui, né... Quererem... É... Fazer algo autoral, né... Assim... Não ficar apenas ao... Ao mero cover... Nós começamos fazendo cover, sabe... Adoramos fazer cover, né... Tipo... É muito legal... Você às vezes... É... Representar... Aquilo som que você gosta bastante... Mas... Até nós... Já mudamos a nossa mentalidade... De querer fazer música própria... Eu acho que isso aí... Que tá... É... Fazendo com que o público... Guarapuavano vá buscar... Porque aí você vê a forma de arte de cada banda... Você vê a individualidade de cada um... Até mesmo nos membros da banda... É... Você consegue identificar... Porque aquele cara que só faz cover, por exemplo... Ele acaba... Às vezes o cara é tão talentoso... E acaba não... Não demonstrando isso, sabe... Isso... E assim... A partir do momento que ele começa a fazer música... Ele já começa a colocar a característica dele... Então... Assim... Eu acho que esse é o maior fator, assim... Que fez com que o cenário... É... Falando em... Né... Na individualidade de cada banda, assim... Eu acho que isso fez com que o público... Buscasse a mais... Claro que a divulgação aumentou bastante, né... O apoio... Né... De... Diversas áreas, assim... Sabe... Tanto estúdios... Quanto lojas, assim... Nessa área... Nessa área também aumentou... Então... Só tem contribuído para o bem das bandas, né... É... Mas é só ver a diversidade musical... Tipo... Das músicas autorais, né... Aham... Você pega o Nerd Dogs... Faz um Sovereign Rock... Pega o Ultra Valiant... Faz tipo algo mais Screamo... Netal Moderno... Pega o... Disaster Boots... Rock and Roll... Totalmente na veia... É... Pega o Maquinária... New Wave... A British Half Manor... Por exemplo... Assim... Já... Identifica, assim... A característica de cada um... Assim... Você vê o... Nossa... É... É o gosto, né... Doenças... E tipo... Consegue... Viver em cima daquilo que ele quer... Pode que torne a banda mais original, né... Sim... Cada um tem a sua originalidade... Muito bom... A Guarapava tá com um cenário muito bom... Isso... E até agora... Falando de trabalhos, né... Das bandas... Originalidade... Qual foi o trabalho mais marcante que vocês já fizeram até agora? Eu acho que foi a... Assim... A partir do momento que a gente lançou o primeiro single, né... O Wait... Aham... A procura não foi apenas aqui em Guarapá... Ou... É... Lá em Irati, por exemplo... Já... Houve interesse, sabe... Ah... Vamos ver... Como que é o som dessa banda... Na época a gente tinha menos músicas próprias... Assim... Mas foi muito legal... Você vê o público de Irati, por exemplo... Que não conhecia... Não tinha contato... Com as músicas... Nossas, né... Muito menos do que o público de Guarapava... Você via a galera gostando... Você via... O jeito que a galera tava curtindo e tal... A gente foi... Uma galera daqui também... Que... São nossos amigos, né... E... Nossa... Foi muito legal... Assim... Pra mim foi um momento mais marcante... Assim... Tipo... O público que a gente se deparou... Por exemplo... Também... Agora... Outro momento legal... É... No Guarapava... A Rock City... Que é muito grande... Pra caramba... Assim... Deu até um susto... Caramba, né... Vamos ter que mostrar o serviço... Né... É... Outros eventos legais... Assim... Tipo... De grande porte... Assim... Acabaram contribuindo... Pra esses... Pra esses grandes... Momentos da banda... Sabe... Agora até... A gente vai participar do... 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 Do evento aqui... Que o Motorrocker vai tocar... Sabe... A gente vai fazer abertura... E... Pra gente... Que adora a banda... Eu sempre gostei bastante... Do Motorrocker... Sempre gostei bastante... Do ACDC... Conheci... O Motorrocker... Através do... Fiquei sabendo que tinha uma banda... Que tocava... Assim... Estilo ACDC... Né... Adorei a banda... Adorei as músicas deles... Assim... Me identifiquei com algumas letras deles... Assim... Cara... Pra mim... Nossa... Eu acho que esse será o nosso novo... Maior momento enquanto banda... Sabe... Que legal... Seria mais menos isso... E falando em Motorrocker... Como é que está sendo... Pra banda... Abrir esse grande evento... Que vai acontecer agora... Em Moro Pava... Muita expectativa... Pra vocês? Cara... É quase um sonho... Aquela banda... Tipo... Pirralhinho... Tipo... Promotora... Com eles... What? É um fruto de trabalho... A gente... Trampou... Pra tentar chegar aí... E... E... Vim conseguir ver... Tá... Tá dando resultado... Sim... Então... Agora... Estou no futuro de vocês... Que vocês pretendem... Fazerem músicas novas... Vindo... É... A gente está preparando aí... Mais duas músicas... Pra fechar um IP... É... Acho que até... Final do ano... Começo... De janeiro... Já deve estar pronto... Vai... Fazer uma divulgação... Bem... Legal também... Sim... Fazer artezinha... Tudo... Fazer... Vamos tentar fazer um CDzinho físico... Né... Profissionalizar... Mais... Distribuir pra galera... Também... Então... É... Esse é o nosso... O nosso plano inicial... Assim... Para... Para os próximos... Para os futuros... O primeiro passo... Será a finalização do IP... E... E aí... A gente diz assim... Vamos fazer... Uma boa divulgação... E fazer uma espécie... Onde assim... Vamos fazer alguns shows... Para divulgar o IP... Para daí... Para frente... Pensar em novas composições... E até mesmo um CD... Vamos ser um pouquinho... Otimistas... É... Então... Seria isso... Para os nossos... Próximos planos... Que bom... Então eu quero agradecer a banda... A presença de todos... Obrigada por tudo... Boa sorte a banda... Na gravação do IP... Estamos aí esperando... Valeu... É isso aí galera... Peço que curtam... Que compartilhem... Que inscrevam no canal... E até a próxima... Tchau...